Corte da live, não teve introdução Lá vem Olá, seja bem-vindo, como você está? Que belo temos, irmão Hoje eu vou mostrar pra vocês um universo perturbador Que eu acidentalmente Encontrei no YouTube Hoje eu estava com o meu fogão sujo Esse é o meu fogão bastante sujo E eu precisava limpar Eu queria saber a melhor forma de limpar um fogão Eu genuinamente queria saber isso Eu queria saber se eu deveria usar bicarbonato de sódio Com limão Ou qual produto de limpeza eu tinha que usar Pra tirar a sujeira de uma passada só Sem precisar me esforçar muito Só que sem querer, eu acabei chegando num ambiente estranho Porque eu estava procurando vídeos de limpeza No YouTube E de repente meu pau estava duro E eu pensei É a mesma coisa que você falar Eu estava procurando uma coisa no YouTube Ou então no Google, melhor dizendo E vou botar aqui, deixa eu ver Como conseguir Levantar de joelho Aí você bota esse título E aparece lá um cara de joelho Ainda bem que ele... Ainda bem que ele... Então eu investiguei E hoje eu vou trazer aqui pra vocês O que eu presenciei nesse momento Esse é um tipo de vídeo pra você que gosta de... Vou chegar na parte que até onde eu ouviu Eu falo pra vocês Olha lá, ele vai criticar alguém hoje Meu Deus, quem o mestre vai criticar hoje? Eu sei que tem gente que se inscreve no canal Por conta desse tipo de vídeo Eu ainda gosto de fazer Vai ter gente dizendo que eu faço esse tipo de coisa pra ganhar view Ou que eu gosto de atenção Ou que eu gosto de tretinha E aí eu vejo que não vale a pena fazer isso Porque só gera comentário merda Mas eu faço mesmo assim Porque eu gosto Então venham comigo nessa aventura louca Que é vídeos de limpeza no YouTube Nós temos aqui vários fogões sujos Minha nossa Ih, rapaz Limpando um fogão Ficou limpinho Ó E uma setinha que não está exatamente apontando pro fogão Apontando pra raba da mulher que tá limpando o fogão Normal Minha nossa E aí vendo vídeos como esse Eu acabei entrando num limbo cada vez mais fundo Que me recomendava vídeo cada vez mais estranho E o negócio foi ficando louco Esse aqui é o vídeo limpando as nádegas A última parte, finalização Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Dá bem que ele borrou a cara da menina Pra mais um vídeo aqui no canal Nesse início de vídeo Ela coloca aqueles risquinhos de tela De edição de anime Esse daí é zoom de anime, tá? Caso vocês trabalhem com edição Tem canal Esse zoom que ele tá falando Que ele vai mostrar daqui a pouco Se chama zoom de anime Se você colocar zoom de anime Chroma aqui Você consegue usar na edição de vocês, tá? É, tá bom Fortnite usa como tá acontecendo alguma play foda Ah, essa paradinha ali, ó Ela deixa isso por uns bons 20 segundos E aqui você pode ver a limpeza sendo feita, né? Ela tá mudando ali potes de lugar O interessante de notar é o ângulo que ela escolheu, né? A posição que ela escolheu deixar a sua câmera Pra fazer esse vídeo Que eu não achei que foi das mais inteligentes Vou ter que julgar a sua inteligência aqui Não achei que foi a posição mais inteligente Pra se deixar a câmera Não, não foi, não foi Oi, pessoal Que bem? Hoje eu vou lavar a louça Cara, essa parte eu achei hilária, mano Bastante louça, gente Eu só vou preparar um pouco o ângulo da câmera Não tá como eu costumo usar Eu sei, não dá pra me enxergar direito Mas é só você fingir que você é um anão E agora é hora de jogar a louça Pera que eu acho que o ângulo não tá muito bom Pronto, agora sim Agora eu acho que o ângulo tá... Cara, foi nessa parte aí que eu parei de ver, mano Foi até aí que eu vi, gente Foi até aí que eu vi O nível da câmera rumo ao Mr. Músculo Ela tem que mastigar o vestido Usando de suas nádegas Eu tive que... O vídeo foi encerrado Porque faltou memória no meu celular Tá difícil o negócio de memória aqui, gente Se eu gravaria bem mais coisa pra vocês Com certeza Acabou a memória, o vídeo acaba aqui Então o vídeo foi esse Deixa muito like aí se você gostou do vídeo Você está me pedindo algo impossível Eu não posso deixar muito like Eu só tenho um Droga E depois dela mostrar o c*** dela Mastigando um vestido Em um vídeo que seria de limpeza de armário Ela... Não, ela tá limpando o armário Mas na verdade isso daí é um beijo Ela na verdade não limpou um armário Nem um fogão Ela só limpou o forevis Com o vestido dela É de para que façam comentários Que respeitem as regras do YouTube E pra ninguém comentar bobajada E por isso que eu deixo os meus comentários liberados Já pra ouvir de vocês Marcar coração nos comentários Que são relevantes pra mim E que estão dentro dos conformes aí Que não infrinde as regras do YouTube Tá bom? Oi? Então por favor se atenda Que não infrinde as regras do YouTube Tá bom? Então por favor se atenda Não, 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 não Não, não, não Tá bobajada E por isso que eu deixo os meus comentários liberados Já pra ouvir de vocês Marcar coração nos comentários Que são relevantes pra mim E que estão dentro dos conformes aí Que não infrinde as regras do YouTube Tá bom? Então por favor se atenda aos comentários Não comenta nada inadequado Pra que não venha a gerar problema pra mim Quando eu vi isso aqui Eu dei um pulo pra trás Nossa, interessante Porque essa pessoa Tá pedindo pra você Não infringir as regras do YouTube Nos comentários dela Essa pessoa A que coloca o cu Num vídeo de limpeza Tá pedindo pra você Não infringir as regras Eu não sei o que fazer É a mesma coisa que alguém Entrar na sua casa Estuprar você E falar Ó, não vai falar palavrão que é errado É uma espécie de seita Você vê que ela fala Não comenta nada inadequado Pra não gerar nenhum tipo de problema pra mim Ela sabe o que ela tá dizendo com isso Ela sabe que se tiver comentário Tratando esse vídeo como um pornô O YouTube talvez enxergue esse vídeo como um pornô E não como um vídeo de limpeza E existem inúmeros canais assim Você clica em um Você é recomendado pra outro E recomendado pra outro E você entra num limbo de conteúdo esquisito É isso aí Que vai chegando até Lavar banheiro com o cu de fora Lavar o caminhão com o cu de fora E fazer várias coisas com o cu de fora São milhares de canais fazendo isso Já tá incontrolável E o motivo que fazem isso É porque pode A pessoa pode postar um soft porn no YouTube E não precisa fazer vídeo pra site pornô Por exemplo Que eu acho estranho Porque qual a diferença da sua família Ver você fazendo pornô E ver você fazendo isso aqui O medo da reação negativa Das pessoas que te cercam Não existe mais quando você posta Esse tipo de coisa na internet Então eu não sei por que fazer isso no YouTube E essas pessoas aprendem a conseguir visualizações Usando do algoritmo De thumbnails e de títulos chamativos Agora eu não sei como existem tantos canais E todos eles sabem o segredo Sabem como fazer esse tipo de coisa Pode ser uma espécie de boca a boca Igual veia que vende avon Só que agora elas não estão vendendo avon mais Elas estão fazendo vídeo pro YouTube Então Eunice Tem essa plataforma de vídeo online Chamada YouTube E se você colocar seu cu na tela de um vídeo Tá tudo certo Vai conseguir apagar as contas do mês Eunice É Ele esqueceu de De colocar Ele esqueceu de botar aí uma Uma Né Um Alguma coisa pra tampar Uma censura né Na tela de um vídeo Tá tudo certo Vai conseguir apagar as contas do mês Eunice Melhor ainda se você estiver lavando um microondas Enquanto faz isso Nossa Elzira Que maravilhoso Eu precisava tanto pagar as contas Mas me diz Elzira Por que eu preciso limpar um microondas pra isso? Não faça perguntas Eunice Só passa Apenas abane o cu E limpe o microondas Vamos Vamos Mas tudo bem O que eu posso dizer? Os comentários agora estão desativados E é isso Vamos continuar com vídeos de limpeza Vou levar vocês cada vez mais profundamente nesse limbo Esse aqui é o vídeo de limpeza geral na pia Gente no vídeo de hoje Vou fazer uma limpeza geral Ali naquela pia ali E eu vou mostrar tudo pra vocês Cara não Vamos lá Vamos por partes Pra que Fazer vídeo Limpando A louça Ou a pia Ou seja lá o que Mano Tudo bem Em relação a ventilador Tem aquela parte de repente Que você chega num vídeo de fato sério Que o cara vai Pô Te dar aquela parte técnica Né Pô Como você faz pra poder tirar aqui o motor Você tira o motor pra poder fazer a limpeza interna de fato Do ventilador Aí o ventilador ainda tem uma desculpa Mas agora Pia Vai fazer um vídeo Mano Por favor Fala a verdade Você tá fazendo um vídeo pra mostrar tua raba A realidade é essa Mano Vai enganar o outro Vai começar o faxinão Como sempre um excelente ângulo de câmera E uma música free copyright de fundo Caramba Que universo mágico E ela passa o restante do vídeo Limpando um único armário Que sequer tava sujo Tudo bem O que me deixa bravo Não é que é uma limpeza mal feita E mal explicada Afinal de contas Ela não explica como ela tá limpando esse armário E eu gostaria de saber Mas não é só isso Que me embravesse O que me embravesse É que o nome do vídeo é Limpeza geral na pia E ela não toca na pia Agora Eu não sei se ela considera O armário em volta da pia Parte da pia Eu não considero Então eu vou deixar o meu não gostei Não é pelo seu c*** na tela Não é por você não explicar Como limpa o armário É por mentir pra mim Bom, mas eu tenho certeza Que quem assiste esse tipo de conteúdo aqui Não tá preocupado Se ela não lavou a pia E tá escrito no título Que ela lavou a pia Ó, essa não O vídeo dela não é limpando a pia Ela está limpando o armário Eu fui enganado Bom, e essa mesma moça Possui um canal secundário Onde ela posta coisas variadas Como desenhos Fiz um desenho bem bonito Eu acho que já virou uma piada Olha só Fiz um belo desenho Meu c*** na sua cara Olha o desenho que ela fez É o desenho de que? De um morango, aquilo dali Morango azul Tá que o pariu Empinei bem a bunda E estendi as pantufas Tudo bem Ela já não se importa mais Ela não tá se importando De tentar disfarçar mais Fiquei de quatro Bem gostosinho Puxei minha calcinha E limpei o fogão Venha ver Você aí que tem fogão sujo Ok, vamos para o próximo vídeo De limpeza Não Isso nunca acaba Você vai sofrer comigo até o fim Esse aqui é o vídeo Limpei meu pau Parte 3 Oi gente Tudo bem com vocês? E hoje eu vou... Olha, eu não queria já começar criticando o vídeo nos três primeiros segundos Mas para quem tem um canal que gira em torno de fazer limpeza na casa Essa fronteira está bem porca, minha senhora Límpia Agora mesmo Enquanto ela inicia o seu vídeo Você já consegue perceber que ela já conseguiu achar a altura adequada para o tripé dela Para ela colocar a câmera dela E é a altura onde ela precisa ajoelhar para falar Realmente bem confortável Muito confortável Ela passa dois minutos inteiros falando sobre o celular que ela comprou E como ela conquistou as coisas na vida dela E ela comprou um celular agora Mostrando foreves Foi assim que ela conseguiu o YouTube A cada dia eu estou impressionada com a câmera do meu celular Se não, se eu estou fazendo vídeo e o que eu quero é isso Eu vou comprar um celular para mim com uma câmera boa Porque os meus seguidores merecem Agradeço a vocês Estou aqui apaixonada por essa câmera Ai, nossa 30 segundos para falar sobre Jesus Deus realiza isso Eu sou prova viva disso Nunca perdi minha fé E mesmo as pessoas me colocando para baixo Dizendo que eu não ia conseguir Eu sempre tive fé em meu Deus A pessoa faz um vídeo Apelativamente apelativo Mostrando o corpo Mostrando o rabo Esfregando bunda na cara do YouTube E ela ainda vem Ai, gente Que Deus faz coisas maravilhosas Ele abençoa pessoas como eu Que faz esse tipo Dizendo que você tem que ser Ai, você deixa euım YouTube? Então eu acho que agora é hora de sair dessa vida Isso aqui realmente tocou meu coração Ah não, ela tá sem calcinha É o mesmo ambiente hostil de sempre Ufa, achei que eu estava enlouquecendo Bom, e ela faz a limpeza dela de calcinha E com a câmera na altura da cintura Mas quem somos nós pra dizermos que ela tem segundas intenções com esse vídeo Ela pode estar simplesmente com calor E por causa disso ela tá gravando de calcinha Tudo bem que é um pouco contraditório Ela tá usando blusa nesse caso Mas quem sou eu pra julgar uma pessoa com calor? Vamos princesa, eu vou te soprar Não fique com calor Tome, pegue meu like Tome Bom, vamos ao próximo vídeo de limpeza Uma garrafinha Garrafinha de frango Estava suja E ela agachada do lado da geladeira Gente, o vídeo de hoje é a pedida E vocês não sabem a roupa que eu estou Pra fazer esse vídeo Realmente eu tô louca Porque eu tava colocando um baby dog Quando eu tinha 13 anos Não, não, pelo menos Essa daí ela foi um pouquinho mais honesta Né Você não tem noção da roupa que eu estou usando Não, peraí Deixa eu, rapidinho gente Não, agora não Peraí, não Agora sério Não, peraí Ô Orochim Cala tua boca aí Deixa eu chamar uma pessoa aqui Chega aqui Ô agente Negona Na moral Cadê você? Duas horas depois Oi gente Eu vou mostrar pra vocês agora Como é que eu faço Peraí Não, eu não estou nos conformes Peraí Agora eu estou nos conformes Vamos fazer uma limpeza Aqui na garrafinha do agente Negão Vamos fazer uma limpeza agora Peraí Peraí Vamos, vamos, vamos Peraí Pronto, acabei de limpar a garrafa Deixa seu like Se inscreva no canal E ativa as notificações Ai, isso cansa gente Cansa demais a minha beleza Dou em donates Pra poder ajudar o meu marido Ai gente Negão Não, ele não é meu marido É meu irmão Ai gente, desculpa Ai, eu estou tão nervosa Ai, essa garrafa ficou tão maravilhosa Ai, ai Ai Tchau Adoro Alexandre Nara, eu voltei Desse jeito É mais ou menos desse jeito aí Desse jeito Esse daí que vocês não sabem É agente Negão Agente Negona no caso É do universo Meia, 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 meia Vocês não sabem a roupa que eu estou Eu vou fazer esse vídeo Eu realmente sou louca Porque eu estou colocando babydod quando eu tinha 13 anos de idade Pô Desse jeito Caraca, peraí rapidinho gente Eu puxei a minha calça pra cima aqui Pronto Pronto, já contribuí também Vamos lá Bom, e esse foi o momento Onde eu percebi Que talvez era um pouco mais perturbador do que eu achava Desse universo de vídeos de limpeza Ela ter trazido a tona de que o vestido que ela está usando É um vestido de quando ela tinha 13 anos de idade Não é uma informação que a gente precisa saber Né Talvez você precisa dessa informação Se você gosta de umas coisas estranhas pra assistir de madrugada E isso aqui é bem estranho E tá no YouTube A plataforma que desmonetiza um vídeo meu Porque eu falei Ele é bem pequeno Ele é bem pequeno Bem pequeno Bem pequeno Não se assustem com o tamanho da minha roupa É bem pequeno Eu só tinha isso pra usar Tá gente Não se assustem Por favor Agora nós vamos pro vídeo Que eu poderia ver a tua esposa Claro Oi gente Estavam me esperando Pois é Hoje é vídeo novo Tá Só quando eu estava agora Eu estava ali Gravando umas coisinhas Eu nem vou falar o que é Porque é o próximo vídeo Por isso que eu estou assim gente Um pouco mal olhada Sejam bem vindos ao meu vídeo Hoje eu vou limpar o meu rato Aí eu me molhei um pouco Porque eu estava fazendo um vídeo pra vocês Eu acho que agora eu faço sucesso Porque eu estou molhadinho Pra vocês Tá bom? Eu mereço likes Sim princesa Sim Pegue meu like Você se molhou Você merece Esse vídeo De eu molhada Só vai sair Se você deixar Bastante like Então clica aí Bastante no like Estou falando bem devagar Que é pra crianças Entenderem o que eu falo Isso é um negócio Que eu odeio Em todo criador de conteúdo Você pedir like No começo do vídeo E você falar Que só vai soltar vídeo novo Se tiver like Não Você não vai fazer isso Não Você vai soltar o vídeo De qualquer forma De qualquer jeito É verdade Imagina se você tem essa mesma lógica Pra outras profissões O bombeiro salva uma família De um incêndio Tá geladinho aqui agora Ó galerinha Eu salvei essa família Mas se a sua criança pegar fogo Você vai ter que deixar Bastante like Antes de eu salvar ela Se não É isso aí Essa criança vai queimar E o hack tá do mesmo jeitinho Eu deixei só pra limpar Pra limpar aqui com vocês Eu imagino como é que é a rotina Desses canais de limpeza Porque eu costumo fazer Umas coisas do tipo Encontro um assunto E quero salvar ele Pra poder fazer um vídeo Sobre depois Caraca Como é o exemplo desse vídeo aqui Ou então eu encontro Alguma coisa É impressão minha Ou ficou a tela escura Pra vocês também Porque pra mim ficou escura Aqui a tela estranha Ou foi só pra mim Eu acho que foi só pra mim Ficou escura a tela aqui Engraçada Mas voltou já pra mim aqui Eu imagino que Quem faz esse tipo de canal Deixa a casa suja E foda-se A criança cagou no chão Foda-se O hack tá sujo Foda-se Porque tem que guardar O ambiente sujo Pra poder filmar um vídeo Limpando depois Exatamente Vai ser maravilhoso Desse jeito Então eu tenho um paninho na mão Vou ajeitar aqui a câmera Posicionar aqui Vou ver aqui onde é que fica melhor Acho que dá pra ver, né? Pronto Ela encontrou o ângulo perfeito Na altura do fodendo buraco do Vou ver se eu consigo colocar ele no lugar Tem como vocês verem, gente? O lugar dele é aqui Assim, cara O seu trabalho É fazer vídeo Mostrando o cu Fingindo que você não tá mostrando o cu E que é apenas um vídeo de limpeza Mas a partir do momento Que você faz esse tipo de coisa Você tá botando em risco O seu trabalho Tá cantando o foda-se Pra parte de disfarçar Você tem que disfarçar Que você não tá só mostrando o cu Disfarça Mano Mano Cara, ao mesmo tempo que eu tô tentando zoar aqui Mas eu tô ficando Tô começando a ficar puto de novo Eu pensei que eu ia rir mais do que ficasse puto Mas eu tô vendo que tá ao contrário Mano Caraca Youtube Ah Youtube Meu Deus Tem como vocês verem aí, gente? Essa rifa de madeira solta Tem como vocês verem? Tem como ver? Tem como ver ou não tem como? Me fala Vou tirar o capacete Vou colocar aqui no estúdio Que aqui, gente Tem um negócio aqui do lado Deixa eu mostrar pra vocês Ei, gente Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Você também pode ver outros vídeos dela Como, por exemplo Rotina do meu banho Talvez o banho dela seja diferente De um banho ordinário Como o meu e o seu Talvez ela toma banho Escutando um CD do El Chan Ao contrário Eu não sei E a parte foda disso É que algumas dessas pessoas Que fazem esses vídeos Não vou dizer todas Porque não são todas Elas estão enganando os termos do YouTube Tudo bem Todos nós que produzimos coisa no YouTube Estamos em constante fuga das regras E querendo ou não A gente de alguma forma se adapta ao algoritmo Não tem como fugir disso É verdade Obviamente isso aqui é um nível extremo disso É uma coisa doentia Ao meu ver O que torna mais doentio Ao meu ver também São coisas como, por exemplo O vestido de 13 anos de idade Eu tô colocando Baby Dog Quando eu tinha 13 anos de idade Pra que, mano? Como vocês fez uma informação importante Pra dar num vídeo Pra que? Isso é bizarro Mesmo no vídeo pornô E algumas dessas pessoas Conversam com a câmera Como se estivessem conversando Com uma criança Que é o jeito que vários YouTubers conversam Que é falar tudo devagarinho E pedir like 5, 6 vezes E devagar Isso quando não faz com vozinha de criança Deixa seu like Pô, se inscreve no meu canal Eu vou trazer muito videozinho Diferentinho pra você Toma, rapaz Falando que você tem que colocar o dedo no like E aí eu fico um pouco assustado Porque além de estar fazendo isso Algumas delas Podem estar fazendo isso Sabendo que crianças assistem E pior ainda Querendo que cheguem crianças Porque muitos desses vídeos Não estão tagueados Pra 18 anos Eles acabam passando Como vídeos de limpeza E muitos deles Também tem anúncio Porque são vídeos de limpeza E o YouTube No fim das contas Que a gente acha Que é essa máquina Que controla todos os YouTubers E faz com que eles Dancem com a sua música No fim das contas É só um robô Que algumas pessoas Aprendem como funciona E aprendem a burlar também Essas regras E nesse Eu sou um dos que não sabe Burlar essas regras Porque eu sou um burro Porque eu não faço Esse tipo de vídeo Eu tento trazer Uma coisa legal pra vocês Uma coisa de entretenimento Pra todo mundo se divertir Mas eu sou perigoso Ou nocivo Ou nocivo Ou perigoso E aí vem uma mulher Esfregando uma bonda Na tela do YouTube Falando que tá limpando A merda de um ventilador Ou então a porcaria De uma pia E passa E ainda não tem nem Classificação de mais 18 Lá no título E nem tá Como restrição de idade Nos comentários Tá ligado? Nos comentários não Na parte de descrição E ainda é monetizado E como ele falou Realmente tem esse risco Em relação às crianças Porque como não tá Essa restrição de idade Nem no título E nem ali na descrição Quem garante Que não tá indo Um moleque De repente Dez Onze Quatorze Quinze Até Dezesseis homens Que ainda é adolescente Mas tá chegando Pra pessoas que não Pra chegar Enfim Eu vou falar pra vocês Eu quando era Dessas idades assim Assim Eu não tinha acesso A internet Quando eu tinha Essas idades De quatorze A dezesseis anos Eu não tinha acesso A internet Mas mano Eu conseguia Dar meus pulos de gato Pra conseguir ver O que eu queria ver De errado ali Na revistinha Lá Tiazinha Naquela época A gente já conseguia Imaginar hoje Nessa tecnologia Que você vê Uma criança De cinco anos de idade Com um iPhone A última geração Na mão Né É esse público Que ela quer alcançar Porque é esse público Que fica ali ó Bronhando todo dia O universo maravilhoso Nós temos Uma imensidão De tarefas domésticas Nós temos O vídeo Revista da Avon Caraca Vai nessa Onde a bela moça Representada Nesse vídeo Simplesmente Dobra Cobertores Eu vou pegar Esse cobertor Aqui Tá que o pariu Eu vou pegar Esse cobertor Aqui Mano Eu acho que Até a atriz pornô Interpreta melhor Do que essa daí Na moral Eu não acompanho Mais não Aham Já teve época Que eu vi muito isso Mas do que eu me lembro A atriz pornô Acho que é melhor Do que essa daí Interpretando Eu vou fazer Isso aqui Tipo a casa Do carvalho Plantar bananeira Sua rapariga Assim caramba Se ela ainda Tentasse disfarçar Tava melhor Do que isso Ela tá literalmente Erguendo o cu De quatro Na cama No braided room Eu devo estar errado aqui Eu devo estar sendo Um Goku misógino Eu sou um Goku misógino Agora Ela tá rindo Da cara do perigo Esse mano 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 O cara tem que rir Pra não chorar Mano Na moral Vou mostrar o cundo Vai fazer o que Eu sou drobando fronha Tô drobando fronha Meu Olha Mano O barulho de bebê Oh meu Deus É meu filho de novo Deixa eu só trancar a porta Pra ele não ver Que a mãe dele É o tipo de mãe Que dobra cobertor No YouTube Já pensou Se ele chega na escola E começa a sofrer bullying Ah lá ó A mãe dele drobando fronha No YouTube Ah lá ó Mano Mas na moral Eu sei que ele tá zoando Essa parte Mas cara Isso é super possível Mano Mano Cara Pela vozinha dessa criança Esse garoto Ou garota Não sei Parece ter cinco anos de idade Essa criancinha mesmo Pequenininha e tal Mano É o que eu tô falando pra vocês Que garante Que de repente Os amiguinhos desse garoto Do filho dessa menina Dessa rapariga aí Ela Não viu De repente Esse vídeo Fala Caraca Eu vi a tua mãe Lá no YouTube Dobrando os ededões E fazer uma esposa estranha Que eu já vi até Minha mãe fazer junto Com meu pai Que negócio é esse Cara Pô Tu alguém fazia isso No YouTube Manda ela fazer Sinas escondidas Lá 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 Pessoa Filho do mal puta Cara que a mãe Droga cobertor Mano Mano Tá aparecendo A droga Da bunda Mano Lá no espelho É isso Aparecendo É só isso que você vai dizer É só Deixa eu agora Com esse silêncio Constrangedor Gigantesco Vai finalizar Assim Ok então Ok princesa Aqui está seu like Bom basicamente é isso Fica um silêncio Constrangedor O resto do vídeo Quando não está um silêncio Constrangedor Ela está dizendo Coisas constrangedoras Então eu já não sei Mais se eu acho O silêncio Tão ruim assim E temos Outras pessoas Limpando o espelho Olha só Mostrando como se limpa Um espelho E uma bela Tampneio Não tem a porra Do espelho Na Tampneio Mas tudo bem Dá para entender É difícil tirar uma foto De um espelho Esse aqui eu não queria dizer Que é uma espécie Desses vídeos É um vídeo estranho Do namorado Filmando a namorada Enquanto ela lava O banheiro deles E sobre a roupa Que ela usa Que é estranha Nesse vídeo Mas tudo bem Esse pode ser o tipo De roupa Que ela gosta de usar Para lavar o banheiro Um pouco estranho Sabendo como está Cheio de doente mental Na internet Mas tudo bem Se acontece alguma coisa Ela é a vítima E eu não estou aqui Para responsabilizar a vítima Por causa do que Um ou outro doente mental Fala na internet Mas assim Se eu tivesse que dizer Eu não sou obrigado A dizer nada Mas se eu tivesse que dizer No caso eu não tenho Mas se eu precisasse dizer Eu diria Que esse é O voyeur Desse estilo De pornografia Sutil do youtube Porque é um namorado Filmando a namorada Sem nenhuma E tanto destaque É o corpo dela Vez ou outra No vídeo Eu não estou dizendo isso Mas se eu tivesse Dizendo alguma coisa Seria isso Mas eu não estou Mas se eu tivesse Era isso E eu não sei Se a intenção deles Com esse vídeo É a de chamar a atenção De punheteiro Eu não sei Eu posso dizer que é Mas tudo bem Vamos fazer de conta Que a gente não sabe Eles falharam fortemente Aqui estão alguns comentários Que mostra Como eles falharam E não chamar a atenção De punheteiro Que não é o que eles queriam fazer Desde o começo Foi irônico Não sei se você vai perceber Olá você deveria se molhar no chuveiro Ia ficar 10 Adoro esse cara Ele nos proporciona As melhores imagens e ângulos Ai ai Olha só esse cara Mostrando o rabo da namorada Pra gente Mas que belo rapaz 1 milhão e 300 mil views Em um vídeo lavando o banheiro Disse o Danonão de morango grosso 7 e 10 Bela comissão de frente Adoro 7 e 35 Ai mano Me senti um bebê Em fase de amamentação DJ Menezes Esse é a porra de um careca Pra vocês terem uma ideia Esse é o primeiro vídeo Desse estilo de vídeo Que existe no Youtube Que liberou os comentários Os outros estavam todos Com o comentário bloqueado E esses são os tipos de comentário Que tem no vídeo Isso já explica muita coisa Mas você Mas tu queria o que cara Na moral Ela A menina bota Uma merda de um vídeo no Youtube Que a gente sabe Que não é pra aquele propósito Que tá no título De lavando meu banheiro Ela quer se mostrar Pra ganhar view E por sua vez Ganhar grana E por sua vez O Youtube vai Tá aprovado? Ai que delícia Gente Ai pai para Porque o cara Que de repente Trabalha no Youtube Ele deve fazer isso daí No site Da Deep Web Ele pega uma peruca Tipo essa daqui E deve fazer essas coisas Na Deep Web Também por isso Que ele aprova Algum dessas coisas No Youtube Né Mas cara Ai ela vai querer Que tipo de comentário Ah minha filha Deus abençoe Seu trabalho é maravilhoso Você me ajudou muito É porque eu estava Com muita dificuldade De lavar meu banheiro Eu não sabia Se eu usava detergente Ou sabão em pó Ou vênice Poder A2 E eu estou falando O nome daqui Eu quero dinheiro Então cara Você me ajudou Pra caramba Deus te abençoe Te ilumine Te guarde Amém? 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 Não vai ser esse comentário Que ela vai achar Vai achar o cara Falando A sua comissão De frente É maravilhosa Essa raba Brilha mais Que vagalume No escuro E vai falar Um monte de coisa Que ela não quer ouvir Pô cara Você tá querendo Não tá querendo Ver essas paradas Parar de gravar Esse tipo de coisa Aí depois chega lá Ai gente Ai Os homens são tudo São tudo Homofóbicos Os homens são tudo Machistas Gente Ai Eu não posso mais Fazer um vídeo Lá no meu banheiro Que aí chega um macho Escroto De merda Pra falar do meu corpo Ai Que coisa ridícula Ai pai Para Youtube Último Mas não menos importante Na verdade Eu acho que é a mais importante De todas Temos a MC Bandida Oficial MC Bandida Que já tacou Foda-se Pra qualquer tipo De pipipi E simplesmente Engole A câmera Do seu celular Com seus glúteos Marombados De academia Tá muita poeira Aqui em casa Poeira pra caramba Nossa Mas que sujeira Não é mesmo Vamos limpá-la Vamos limpar Essa sujeira Eu gosto de acreditar Que na religião Desse tipo de conteúdo No Youtube A MC Bandida Seja a deusa suprema Que gera todas as ideias Para as outras garotas Ideias geniais Como por exemplo Lavar vestido Lavar prato Lavar tapete E até mesmo Arrumar os cereais E muitos outros Conteúdos incríveis Bandida Oficial O quão saturado Tem que tá O seu conteúdo De limpeza Pra você precisar Arrumar Seus cereais Quando você Precisa mostrar O cu Essa é sua Desculpa Você tá Arrumando Cereais Bom Eu queria deixar Esclarecido Aqui no final Do vídeo Que de forma Alguma Eu quero atacar Alguém Vai ter gente Que vai olhar Eu falando isso E ficar Ah Olha o espertinho Agora Limpando a barra Dele no fim Do vídeo Mas eu não tô Limpando a minha barra Eu não tô aqui Pra atacar ninguém Eu queria falar também Pra você que é novo E retardado Pra você que é bobo Que não é porque Essas mulheres Fez essas coisas Que justifica qualquer tipo De comentário misógino Da sua parte Então não faça Não seja assim Não procure essas pessoas Não ataque ninguém Não ataque ninguém Que faz nenhum tipo De conteúdo Nós não somos Nenhum tipo De juiz Da internet Que tá aqui Pra dar risada E foda-se Eu particularmente Acho errado Mas acho Mais engraçado Do que errado Então que bom Que isso aqui existe Assim Se é pra isso aqui existir Talvez o YouTube Não seja a plataforma Certa pra isso Talvez Pra esse tipo Talvez Porque é um fetiche Isso Seja melhor Explorarem Outros tipos De plataforma Mas já que tá no YouTube X vidro por exemplo Se todos eles Tivessem tagueados Com mais 18 E que não fossem Recomendados Pelo menos Pelo menos Tem até anúncios Basicamente O que eu quero dizer É que tem uma coisa Estranha acontecendo Mas é mais engraçado Do que errado Eu particularmente Quero mais Que se foda E que minhas bolas Cresçam Espero vocês Em um próximo vídeo E até mais Não seja Goku misógino Você tomaria um café Na casa Dessa vagabunda Dessa senhora Que isso Foi assim Eu percebi Que esse vídeo dele Embora tenha sido Bem hilário Mas cara Trouxe muitas verdades Também Como ele falou Aqui no final Eu também falo Realmente tem coisas Que não é Pra gente ficar Fazendo de comentário Mas cara Eu não retiro O que eu falei Mano Tem Mano Na moral Não adianta Pode falar Que eu estou errado Eu reconheço Se eu estiver errado Na moral Mas cara A maioria Desses canais Ele falou Que são Com comentários Que não aparecem Esse daí Ficou aparecendo Cara Não dá Pra evitar Infelizmente Aparecer Pessoas Ela vai atrair Homem babaca Não adianta Vai atrair Homem babaca Não adianta Reclamar Caralho Não adianta Aí chega o cara Lá vai comentar Um monte de merda E depois Ela vai fazer Videozinho É gente É que apareceu Muito mensagem Nos comentários Apareceu Muito marxista Falando do meu corpo Que me pegaria De todas as posições Você está Ficando Pando pra manga Caraca Seja Se você não quer Ter problema Faz um vídeo Honesto E que não seja Desse tipo De conteúdo errado Pra mim Mano Isso daí Mano Não faz sentido Cara Na moral Meu Deus E o Youtube Como sempre He 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 boy É desse jeito Mano Na moral Cara Ai mano O povo não tem limite Realmente Não tem limite Cara Não adianta Vai chegar uma hora Que vai aparecer São 48 pessoas Obrigado Vai aparecer Não adianta Cara Vai aparecer Alguém Falando merda Nos comentários Não adianta Aqui eu não dou Pão no pamanga Às vezes aparece Um candango Ou outro Falando merda Pô Então meu amigo Você tá correndo Atrás né Da situação Agora deixa eu ver Outra coisa aqui Alexandre Procurei vídeo Japão No Youtube Demorei Mas consegui Achar a Da minha Califa Pelada E aparecia Mesmo Espeito De fora E tudo sério KKK Tem mesmo Mas foi Difícil De achar Mas achou Ai que delícia Ai que delícia Caraca Bem Eu gosto muito De você Alexandre Quero muito Treinar Convoce Quero ver Você totalmente Pelado Segurando a Black Shark Tentando enfiar Em mim E eu desviando De todos os Ataques Eu hein Esses são estranhos Na moral